E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês aqui com o segundo vídeo aqui da temporada, vamos chamar aqui do Fallout Shelter, a qual eu estou jogando aqui, no modo sobrevivência, beleza? Então esse aqui seria o segundo dia, tranquilo, vou entrar aqui agora, não sei nem como está, beleza? Fiquei mais ou menos aí umas 24 horas sem entrar no meu Vault, lembrando que cada vez que você vai entrando aí vai acontecendo alguma coisa, vai baixando os seus recursos, suas barras, vamos ver como é que está nosso Vault aqui no segundo dia, bora lá! Lembrando que as minhas postagens de vídeo aqui é um dia sim, um dia não, né? Isso varia bastante, tá vendo aqui ó, a comida e a água já está abaixo e aqui... Podemos dizer dois casais, né? Conseguiram aí conversar, eles vão lá para o fundo do quarto, lá bater um papo, amistoso, tranquilo, sossegado, beleza? Aqui vamos ver, o que nós temos aqui? As missões, coletar 50 de água, subir aí o morador de level e coletar 50 de comida, cara, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então aqui o pessoal está conversando e está feliz. Temos mais moradores? Não, não temos. Aqui nós temos 4, deixa eu apertar aqui o Tab, vamos ver o que a gente tem aqui, 11 de 18, beleza. 11 de 18, o que nós temos aqui ó, já temos 4 aqui, aqui só tem 1. Opa, chegou mais um morador, ó, tranquilo. Temos que chegar em 14 pelo menos. Você não, você é inteligência, você fica aí, você é agilidade, então você vem para cá. Você, meu amigo, você é agilidade também e é bem melhor do que quem está aqui, ó, bem melhor do que essa mocinha aqui, tranquilo. Essa daqui, deixa eu ver aqui fora, vamos dar uma olhada aqui nessa moça. Ela não tem nada, então ela é comum. Vou deixar esse rapaz aqui, o que ele é? Jeremy, ele tem um pouco de perspicácia, no caso, vamos colocar, deixa eu ver, menos 1, menos 1, 0, ninguém. Então tu fica aí, malandro. Você, mocinha, você tem inteligência. Mas o que a gente vai fazer? Temos 12, 12 dá para a gente colocar mais uma sala. Vamos ver qual sala que a gente vai liberar aqui agora. Storage room, eu tenho que chegar a 14 e 16 e 18, cara. Vou aumentar a nossa cozinha que está bem alto e a nossa água. Vou criar aqui mais uma cozinha. Beleza. Vai na calma. Não se precipite, tranquilo. Aqui você está no survival mod, no mod de sobrevivência. Já vai falar molde, molde. Não. Olha lá, comida já está baixa e a água já está baixa. Power generator, água. Vamos colocar a água aqui, tranquilo. Agora sim a gente vai distribuir o pessoal. Essa mocinha aqui, deixa ela quietinha aqui. Essa mocinha, 1 e 1. Vou colocar aqui na comida. Você vai conversar com esse rapaz aqui. Você vai conversar com esse rapaz. Deixa aí, daqui a pouco eles conversam. Você, moça, deixa eu ver. Onde nós podemos colocar. Percepção não agilidade. O que podemos fazer é o seguinte. Colocar também aqui na agilidade. Deixa aí. 4 pessoas na agilidade. Vamos ver se é isso mesmo. 4 na agilidade. 2 em P. Deixa esses dois conversarem aqui. Apesar que eu tenho uma grávida, eu vou ter 14. Eu tenho duas grávidas. 14. 15 com essa conversa. Vou colocar esse rapaz aqui para conversar. E vou colocar essa mocinha aqui para conversar. Tranquilo. Ninguém subiu de level ainda. Deixa eu ver aqui. Quem vai subir de level aqui. Por enquanto, ninguém, cara. Todo mundo fraco. Todo mundo fraco. Tranquilo. Tranquilo. O bom é pegar armas fortes, né? Acho que a gente pegou uma arma forte. Vamos dar uma olhada aqui. Uma shotgun. 9 a 11. 9 a 11. Deixa ele aí. Vamos ver o que a gente tem aqui. Não, não é que não. No livro. De arma a gente tem 0,2. 4 de 5. 9 de 11. Só isso. Mais nada. Mais nada. Outfits. Não tem nada. Nenhuma roupinha, cara. Nenhuma roupinha. 52 aqui. 51. Não faz rush. Rush pode vir inimigos. E qual é o problema? Nós ainda não temos aqui o laboratório, né? Medicina. O pessoal tá trocando aqui. Não, muito obrigado. Cara, não. Obrigado. Vou criar aqui mais um elevador. Não tem dinheiro pra nada, cara. É isso. Como eu disse. É um pouco lento, tá? Beleza? Vou cortar aqui, pessoal. Já mostrando alguma mudança aqui no voucher. Porque, infelizmente, não, né? Aqui é questão de tempo mesmo. Não tem jeito. É questão de tempo. O pessoal ali já tá dançando. O outro pessoal ali só tá conversando. Pronto. Já... Já vamos conversar, ó. No computador é muito legal que fica muito próximo, cara. Eles foram lá atrás. Eles vão bater um papo mais tranquilo. Sossegado. Fumacinha. E o outro aqui só tá conversando. Já estão conversando. Os dois sorrindo, ó. Os dois estão legal. Oxi. Já chegou a barata. Já acabou com... Eles nem terminaram de conversar, velho. Agora a questão. Será que eles... Depois das baratas. Será que eles vão conversar novamente ou não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô quase chegando no 50 de comida. Opa. Eles já vão conversar, ó. Se beijaram, então, eles vão conversar tranquilamente. Um minuto. Dois minutos. Quatro minutos. Aqui tem pouco, né? Na verdade é porque eles estão aqui embaixo, né? É isso. Tranquilo, pessoal. Vou pegar... Vou pegar aqui a lancheira e essa lancheira. Subir de level e coletar 50 de água. A gente poderia dar um rush aqui. Vou pegar esse 45 aqui. Vou esperar 45 segundos e dar um rush aqui. Ué, meu. Vocês não se beijaram, meu irmão? Você realmente gostou de mim? Meu, vocês não se beijaram? Oh, caramba. Se beijaram três vezes, no caso. Três vezes se beijaram. Vai, meu amigo. Faz aí, faz aí. Que eu vou fazer um rush aqui. Tá bem embaixo, ó. Tá bem embaixo aqui. 16, cara. E a felicidade... 9% aqui. Quanto mais felizes, mais eles... Recursos, né? Eles fornecem pra você, né? Por isso que não é bom deixar no amarelo. Sempre é bom ficar no verde, cara. Sempre é bom ficar no verde aqui, ó. Sempre. 0%. Happiness, balance. Agora eu vou... Rush. Quatro minutos. Vamos dar um rush. Vamos ver se a gente consegue. Por isso que não é bom ficar fazendo rush. Justamente por conta disso, ó. Por enquanto a gente não tem, né, laboratório e a gente não consegue fazer stinkpack. Esse é o problema, cara. Esse é o grande problema, na verdade. E os dois aqui, ó. Nada ainda. Temos que chegar o mais rápido possível. Pelo menos 18, cara. Não deu pra pegar a lancheira. Infelizmente. Não deu. Vamos de novo? De novo. Não. Não. Agora é isso, pessoal. Agora é aguardar mesmo. Não tem jeito. Vou sair aqui. Aí eu mostro pra vocês o próximo vídeo já com mudanças, beleza? Ah, carnê. Você vai sair vermelho? Não adianta. Eu não tenho dinheiro, tá? Não tem dinheiro. Ó, 26 segundos. Não tem dinheiro. Tem esse pessoal que já tá dançando, ó. Os dois aqui, ó. Legal. Quando eu voltar, daqui mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos, eles já vão ter conversado. E a gente vai ter recursos aqui. E o nosso percentual de rush, ó. Isso aqui já foi. Eles vão lá conversar. Então, já vou aproveitar e eles colocarem aqui nos nossos recursos, né? O pessoal já tá dançando também. É isso, pessoal. Não tem jeito. Fique na manha. 50 de comida. Legal. 25. Só 25 de moeda. O importante pra mim era a água aqui, ó. Isso era o importante. Justamente pra fazer a missão aqui, ó. E pegar uma lancheira, cara. E essa lancheira aqui também. Porque a lancheira pode fornecer aí, de repente, um morador raro ou lendário. É justamente pra gente conseguir fazer missões. Vou começar a dar nome pro pessoal. Pra saber em qual vault. Vault, não. Em qual sala é melhor pra colocar eles. Essa mocinha aqui. Mais dois, ó. Mais dois aqui. E essa mocinha aqui. Vamos ver pra onde eu posso jogar ela. Aqui é dois. E aqui é um. Vou colocar aqui em cima. Os dois daqui já estão dançando. Essa mocinha, como tem... Vou preparar ela. Preparar ela em S. Então, ó. S1. S01. Eu vou chegar no máximo aí do meu vault. Esse amigo aqui. S02. S02. Esse rapaz aqui. S03. E essa mocinha aqui. A Jennifer White. Ela tem inteligência, cara. Podia usar ela como inteligência. Não. Vamos no S. Por enquanto a gente não tem. Só lembrando. Eu não... Na verdade eu vou colocar S04. E. E 01. Porque depois eu vou usar ela como inteligência. Tranquilo. Pessoal, não termina ali, cara. Essa mocinha aqui. Vou tratar ela como A01. Pra quem não entende o que eu tô fazendo aqui. É só assistir meu vídeo. Onde eu falo sobre os recursos, cara. Esse aqui é a A03. E essa mocinha aqui atrás. A Hannah. É A04. Hannah Barbera. Pronto. Conversaram, meu velho. O Foster aqui. Vou tratar ele como P01. E esse amigo aqui como P02. Tranquilo. Aqui temos quatro. Aqui temos quatro. Então esses dois carinhas aqui eu vou colocar aqui no P. Beleza. Um minuto. 18 segundos. Dois minutos. Tranquilo. Tranquilo. Está baixo o nosso limite de água e de comida. Mas o pessoal ainda tá demorado. Ainda tá demorado. Essa mocinha aqui. Ela tem S. Na verdade ela teria que vir aqui pra cima. S1. É melhor do que essa mocinha aqui. Esse carinha aqui tem o que? Tem nada. Então eu vou colocar ele na água. Beleza. Mais um pouquinho de comida. Já você, moça. Você é fraca em P. Você é fraca em P. Mas pelo menos tem P1 aqui. Acrescentar 1 aqui de P. Tranquilo, pessoal. É isso. Acho que é isso. 23 segundos. Já vai deixar tudo verde. Nós deixamos tudo verde ali. Temos 3 grávidas. Vai subir pra 15. Na verdade 4 grávidas. Vai subir pra 16. Dá pra deixar ela aqui grávida. Então eu vou colocar ela aqui. Vai subir pra 17. E vou colocar o carinha aqui que ainda não veio conversar. E eu vou colocar mais uma. Cadê a outra moça? Ah, ela já foi. 50 de... Opa! 50 de comida, meu irmão. Uma lancheira. Vou colocar essa mocinha aqui. E vou colocar... A comida tá fraca. Então vou colocar mais um cara da energia. De novo, o rapaz aqui vai conversar. E ele vai ficar bem feliz. Então todas as mulheres aqui foram conversar. Tranquilo? Beleza? É isso. Vamos abrir a lancheira? Vamos abrir a lancheira. Até agora nós não tivemos nenhuma invasão, né? Interessante. Nenhuma invasão. Opa, opa. O que será? O que será? O que será? Veloz de ouro. Não. 4, 5. Vem um morador aqui. Agora, agora, morador. Aê! Um raro. Um morador raro. Bruce Phillips. Tipo Bruce Williams. Beleza? Esse aqui... O que eu faço, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra saber que ele é raro. Ele não é lendário. Ele é raro. Beleza? Interessante ele aqui. Uma roupinha. Já vem a nossa primeira roupinha. O que eu faço? Aqui, antes do nome dele, eu coloco aqui. Se couber, eu coloco... Igual o... Igual o... Opa, não deixa mais que isso. Então, vou juntar aqui, ó. Só pra saber que ele é raro. Beleza? Só pra saber que ele é raro. Vamos trazer ele pra dentro. Aqui, ó. Aqui nós temos 3, 6 e 2. Nós precisamos aumentar a comida. Então, vou deixar ele aqui na comida. Aqui, ó. O pessoal já foi lá pro fundo. Interessante. É um dos rapazes que eu vou ficar utilizando ele, né? Pra conseguir elevar as coisas. Então, aqui a gente já consegue criar mais um elevador. Vou jogar um elevador pra baixo. Ah, mas você vai gastar? Vou gastar. Eu gosto de separar aqui pra ter uma visão melhor. Daqui a pouco nós vamos conseguir abrir aqui, ó. O Mad Bay e o Laboratório de Ciência. Tranquilo? Falta pouco, falta pouco. 14 aqui, ó. Tem que chegar em 14. Então, você, carinha. Você é o quê? Você é S. Então, você vem pra cá. S5. Você, mocinha. Você é o quê? Você é S1. Vamos ver se você acrescenta mais. Acrescenta mais 2. Vocês dois aqui estão conversando. Meu amigo aqui tá ajudando na comida. Vamos ver aqui de novo. Um minuto. Um minuto. Segundos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo verde. Tudo sossegado. E é onde a gente vai conseguir aí. Aumentar e chegar pelo menos aí. Pra gente começar a fazer as missões. E buscar recursos. Vamos ver. Esse aqui é o modo sobrevivência mesmo. Tá jogando. Tá muito fácil, carneiro. É, tô achando. Tá muito fácil mesmo. Bem. Bem. Estratégicamente. Jogando aqui. Fica fácil mesmo. E aí. Opa! Ó. O sangue já tá baixo. Se eu não... Se eu não entrar logo no... Think Pack lá, ó. Vai dar problema, cara. Vai dar problema. 12 segundos. 50 segundos. 30 segundos. Dá pra mim esperar essa rodada aqui. Aí sim eu fecho aqui do Save Game. Beleza? Aproveitando, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal. Se não for inscrito, deixa no like. Compartilhar. Isso ajuda bastante o canal. Vamos lá, né? Opa, energia. Ajude-nos a trazer aqui vídeo pra vocês. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, coloquem nos comentários. Coloquem nos comentários se vocês estão jogando o Survivor, o modo de sobrevivência aqui também, do Fallout. Se você está jogando, sei lá, onde você está jogando, por onde você joga. Isso é importante de saber também. Eu estou aqui no computador. No comp... Calma, calma. Estou jogando aqui no computador, no PC, beleza? Engraçado esse nome. Computador. Nada a ver, né? Besteira, né? Besteira. Tipo, você vai lá no médico e você fala assim, meu, estou com... É isso aí. Eles já entenderam, né? Beleza, pessoal. Tudo verde, tudo tranquilo. Ask aqui, ó. Modo de sobrevivência, save game e menu. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Muito obrigado, valeu e fui!